No vídeo de hoje eu vou ensinar a marcar o cookie de afiliado nas suas páginas de forma completamente gratuita, sem você precisar comprar nenhum plugin. O melhor de tudo é que é muito simples de fazer, é muito fácil, é muito rápido, é só você inserir um código HTML que eu vou te passar aqui hoje, beleza? Então vamos lá. E aí pessoal, eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar então como marcar o cookie de afiliado nas páginas gratuitamente, sem você precisar comprar nenhum plugin. Pra você marcar o cookie na sua página de captura, na sua página de obrigado, até mesmo na página que você copiou do produtor, como a que eu mostrei na semana passada. Eu vou deixar o link pra você assistir, tá? Vou deixar aqui nos cards e no comentário, no primeiro comentário do vídeo, pra você ir lá assistir e aprender também como clonar a página do produtor de graça, sem você precisar investir em nenhum plugin. Beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá pra tela do meu computador. Então beleza, tá aqui a mesma página que a gente criou na semana passada, e o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, nesses pontinhos, tá vendo? Clica em cima, e digita aqui HTML. E aí tá vendo essa primeira opção, a gente vai inserir arrastando em algum lugar da página. Então eu vou arrastar lá pra baixo, vou descer a minha página lá embaixo, e aí eu vou arrastar pra cá, pro final. Beleza? E aí nesse campo aqui, em código HTML, vou dar um clique aqui em cima, e nesse espaço a gente vai colar o código, que é esse código aqui, tá vendo? Então aqui, onde tá seu link check-out, a gente substitui pelo nosso link do check-out. Vou copiar o meu link do check-out, e vou vir aqui, vou selecionar aqui link check-out, e vou dar um CTRL V, tá? Então onde tiver link check-out, você vai substituir pelo seu link de afiliado do check-out. Que é exatamente essa parte aqui ó, dentro das aspas, tá? Eu vou deixar esse código na descrição, e no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo, beleza? Então não tem segredo nenhum. Agora eu vou selecionar todo esse código, CTRL C do teclado, e eu vou vir aqui no código HTML que eu abri, e vou dar um CTRL V pra copiar aqui dentro, beleza? E aí o código já tá aqui. Eu vou dar um atualizar aqui embaixo, e vou clicar aqui nesse olhinho pra visualizar. Vou descer lá embaixo pra ver se tem alguma coisa estranha, né, visível. E não tem muito espaço também, não deixou muito espaço. Então, pra mim assim tá ótimo. Então é só isso que você precisa fazer pra marcar o cookie de afiliado, tá? Eu fiz muito isso aqui no começo, quando eu comecei a anunciar no Google Ads. Hoje em dia, eu não faço mais dessa forma, porque eu tenho o Ferramentas Ninja. Pra quem não conhece o Ferramentas Ninja, ele é um pacote de plugins, e um dos plugins, que é o Fiat Links, faz exatamente isso aqui, só que de uma outra forma, de uma forma um pouco mais rápida. Então, hoje em dia, eu faço assim, ó, dessa forma. Eu tô aqui dentro do meu site, eu venho aqui, ó, em Hot Links Ninja, que é um daqueles plugins que eu falei pra vocês. Aqui eu dou um nome pro link, então eu vou colocar curso de manicure. Aqui em tipo do link, eu deixo aqui, ó, camuflador. E aqui, eu vou colocar como fica depois da URL. Aí vai ficar danineves.com barra, o nome do curso. Então, no caso aqui, curso de manicure. E aqui, em URL de afiliado a, eu insiro o meu link de afiliado. Aí eu venho aqui no botão adicionar, clico nele. E pronto, aí ele já abriu aqui, ó. Então, eu clico nesse aviãozinho pra visualizar. E ele abre a página de vendas do produto dentro do meu site, tá vendo? Então, como eu faço dessa forma, com o plugin, como eu tenho esse plugin clonador, não preciso usar o plugin Elementor pra criar as minhas páginas, e também não tenho necessidade do código iframe pra colocar nas páginas, e marcar o meu cookie de afiliado. Então, a pessoa que acessar esse link aqui, ela automaticamente vai ter o cookie marcado no navegador dela, mesmo que ela não clique no botão. Então, ela pode acessar a página e sair sem clicar aqui no botão. Caso ela compre depois do produtor, eu vou receber a comissão, mesmo assim, porque o cookie já tá marcado no navegador da pessoa, tá? A desvantagem aqui desse plugin pago é que nem todas as páginas a gente consegue clonar. Então, quando não dá pra clonar uma página com esse plugin clonador, eu copio ela no plugin Elementor, como eu mostrei o passo a passo na semana passada. Pra marcar o cookie de afiliada, como eu tenho o Ferramentas Ninja, esse pacote de plugins, eu uso outro plugin que vem dentro desse pacote, o Ferramentas Ninja, que tem a função de marcar o cookie. Então, eu faço o seguinte, olha. Eu vou vir aqui em Páginas e pegar aquela página que a gente criou na semana passada, né? Essa que eu acabei de mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, Curso de Maquiagem. Eu vou clicar aqui em Editar pra mostrar pra vocês. Clicando em Editar, aparece aqui, ó, tá vendo aqui do lado? Já aparece pra mim, marcar cookie. Aí, aqui tá inativo, mas eu poderia vir aqui, ó, e clicar em Ativo Imediato ou pra marcar depois de dois segundos. E, geralmente, eu marco após dois segundos pra página carregar um pouco mais rápido. Então, eu venho aqui em Marcar após dois segundos e digito aqui a minha URL, o meu link de afiliada. E aí, eu venho aqui em Atualizar. E aí, eu não preciso usar aquele código iframe que eu mostrei pra vocês. Então, hoje, eu faço dessa forma, mas porque eu tenho o pacote de plugins, o Ferramentas Ninja, que ajuda bastante nisso, tá? Então, eu recomendo bastante. É uma forma de marcar o cookie de afiliado de uma forma mais rápida e que não pese muito na página, tá? Isso é bastante legal pra quem anuncia no Google Ads. Foi muito, muito rápido. Acho que foi o vídeo mais rápido que eu já fiz aqui no canal. Mas, se você gostou, foi útil pra você, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Um grande beijo pra você. Muito obrigada por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo. Tchau.